E aí galera, tranquilo? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, vai ser Fortnite, vou estar comentando um pouco sobre a questão da primeira temporada do Multiverso E comentar um pouco sobre a questão do passe, como a gente jogou aquela pré-season, digamos assim, que teve aquele mini passe com 15 níveis free Pra galera que não ia comprar o passe de batalha, mais 15 níveis do passe de batalha, com agora realmente com o lançamento, onde tem o passe oficial agora da temporada Então de novo que a gente já viu aqui, que já chegou mais um personagem, chegou o Morg, então a gente já tá aqui pra gente poder desbloquear ele por 3 mil moedas E também vai chegar mais personagens, então tem um lado bem positivo, porque realmente a gente quer ver mais personagens também Porque é bem divertido essa questão do... Se você lutar com os personagens e eles interagirem entre si com as frases, é sensacional Você vai jogando, você vai rachando o bico, porque é sempre um provocando o outro, um interagindo com o outro, então é bem legal E vamos pro passe de batalha aqui em si, que era o que o Ramos queria comentar E logo de cara o que a gente pode ver aqui é que não tem todas as recompensas, todo nível tem uma recompensa no passe free Não, aqui tem uns que dá uma pulada, a gente vê nível 4, 8, 11, 13, assim vai, né? A gente não recebe algumas recompensas Aí fica mais pra questão do passe pago mesmo A gente recebe uma recompensa a cada nível, então fica aqui mais com o passe pago mesmo Então agora a gente tem 50 níveis, né? Não é mais 15, 15, agora é 50, 50 Só que no passe grátis não é realmente 50 recompensas, né? Porque realmente pula alguns Ele aumentou o preço também, se não me engano era 15 reais, né? Por causa do pre-passe, né? Do pre-season E agora ele tá 30 reais, tá? R$29,99 Agora ele tá com valor de, acho que é mil glimions que tá no passe, vamos ver R$950,00 no caso aqui, glimions, o passe, tá? Então praticamente o que você vai comprar é realmente a questão dos mil glimions que dá 30 reais praticamente Então ele tá meio que o dobro do passe anterior, né? A questão de valor, mas tem muito mais recompensas pra gente agora, tá? Tem muita explosão de gol, que eles... explosão de gol não, eu tô acostumado com a coisa da questão do Rockish League Mas tem muita explosão de iluminação, né? Feito explosão do ring Chegou mais skins também, gosto de skin de perlequina, muito foda também Tem a do Tass, realmente não dá uma skin aqui no passe free, mas dá no pago, dá o primeiro Tem os gestos também, né? Os standards Tem os gestos pra personagem também Mais efeitos de explosões de ring, né? Esse aqui eu adorei, do Dora de Cantura, muito foda Explosão de cogumelo E no caso, no David 50 a gente ganha duas skins, né? É uma skin pra cada... na questão do passe Então uma outra questão também que eu vi que a galera comentou bastante em relação a isso também Que eu acho que a gente pegar um pouco também Foi a questão de não ter os glimions, né? Pra gente poder recuperar, digamos assim Alguns jogos realmente a gente consegue recuperar um pouco dessa moeda de cash, entre aspas, né? Pra gente poder comprar o próximo passe Ou então ficar um pouco mais barato pra gente pegar o próximo passe Com o multiverso não tá ocorrendo isso, né? Realmente não tem nenhum glimion pra gente poder resgatar Eu vou dar o exemplo até mesmo do Forte E alguns jogos que a Epic acabou comprando, né? Fortnite, Rocked League, Fall Guys A gente consegue receber de volta o cash Eles conseguem até comprar de volta o passe, no caso do Fortnite, né? Você compra o passe, tá de volta Ainda sobra mais 500 V-Bucks No Rocked League, acho que você consegue o valor aproximado, né? Não dá o valor realmente do próximo passe, mas é um valor aproximado Valorante também você consegue um valor aproximado, mas não dá pra comprar o próximo também Mas eu vi que teve uma galera que tava comentando em relação a isso De não ter os glimions pra gente poder recuperar E às vezes fica mais fácil pra poder comprar o próximo Não é questão de pagar um pouco mais barato, né? Porque às vezes você só recarga de R$14,99 e já comprava o próximo, né? Aí no caso aqui não Não tem essa questão Aí no caso é um Preseason mesmo Você vai ter que ficar recarregando, né? Tem umas skins aqui que eu achei bem legal Algumas explosões eu achei muito foda também Gostei E também eles vão estar trazendo mais personagens Que é algo muito positivo Que eu queria ver muito isso também É sempre trazer mais personagens Pra gente poder jogar Poder experimentar também Com mecânicas diferentes também Que é bem interessante isso E também vai chegar o modo ranked, tá? Vai ter o ranqueado Vai chegar aí pra galerinha Onde a galera já tá dando a vida na casual Já tá tryhardando o fino já Vai tryhardar nas rankeds Então o vídeo é um pouquinho mais curto mesmo Eu só queria comentar um pouco em relação ao passe E a temporada em si Eu tô jogando mais pra brincar mesmo Mais for fun Não tô jogando tanto direto Igual eu tava antes Pra poder completar o passe E também tem a questão das quests, ó Que a gente consegue visualizar também Tem as 6 quests diárias Pra gente fazer fazer, né? Que dá make 100 medalhinhas aqui pro passe Pra gente poder resgatar as recompensas E também tem essa make marcos por temporada Que realmente são quests um pouco mais longas Pra gente poder efetuar Só que o XP é um pouco maior também No caso dá 600 por cada E se a gente apertar a letra E Tem mais quests pra cá também Acredito eu que seja semanal Isso, ó Lamos marcos de temperaturas São adicionados todas as semanas Então realmente é semanal E você tem 1800 de XP de passe Digamos assim Pra poder Pega por semana, né? Fora o que você pega diário Que é 600 E o reset, se eu não me engano São as 9 horas da noite Então era mais ou menos isso Que eu queria comentar com vocês Em relação ao passe Ainda mais por jogar alguns jogos Que tem essa questão de passe de batalha também É bem legal Quando tem essa questão do passe E também eles dão atenção Pra galera que não vai investir muito no game Igual no caso da galera que é free, né? E é bem legal É bem bacana Você poder resgatar algumas recompensas Algumas standards Até mesmo a skin, né? Que no caso aqui Tem a skin do Lebron E no pré-passe Teve a skin do fim Então ficou muito legal Muito bacana Você poder receber a skin também Mas ficaria Interessantemente Se eles colocassem Essa questão dos Gleamions Futuramente, né? Não precisa ser realmente O valor do passe Mas se pudesse colocar Algum valor determinado Meio que tipo assim Metade do valor do passe Fica mais fácil A galera ficar refazendo também, né? E onde também não habilitou ainda Essa questão da lojinha, né? A gente não tem a loja ainda Pra poder Ver as skins pra poder comprar Já existem algumas skins Pra você poder estar comprando, tá? Você pode verificar aqui Por coleção, ó Vou pegar uma skin Que eu gosto de jogar Vou pegar uma perna longa, ó A gente consegue clicar aqui nele Nas variantes, ó E tem as skins, ó Essa daqui a gente já consegue comprar Por 1500 Gleamions E essa daqui não consegue Porque é do passe, né? E assim você consegue Verificando os personagens, ó Vão ver a maravilha Você clica aqui Você consegue verificar E tem as skins Pra você poder comprar Mesmo sem a loja, tá? A gente consegue comprar por aí Se eu não me engano Acho que tem algumas De explosão também, ó Bate-sinal por 1200 Lanterna Verde, ó E assim vai Algum som de passe Tem uns que são muito bonitos Tá vendo? Tem o da Marceline também, ó O Tom Jé, hein? Verdito do Spike A gente tem vários Sensacional Aqui, ó Leandro do Steven Então era realmente Mais ou menos isso Que eu queria comentar Em relação ao passe mesmo Se eu te ajudei de alguma forma Deixa o seu gostei Se inscreve aí no canal Se não gostou Pra deixar o seu like Comenta pra mim Se você não gostou E que você acha que foi melhorar E é isso daí Até o próximo vídeo aí E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí